Agora vamos conhecer uma profissão que cresce a cada dia, a de pet seekers ou simplesmente cuidadores de animais de estimação. Fabiana, para se ter uma ideia da importância desta atividade, até o fim do ano passado existiam no mundo 1 bilhão e 500 milhões de bichos domésticos. Ela é uma espécie de babados cachorrinhos e gatos. Cuida, faz companhia, leva para passear, até corre. Se a Belinha gosta, olha só a festa que a Cadelinha de 7 meses faz. A gente não é um psicólogo de cachorro, não é um psicólogo de animais, mas é um trabalho que pode parecer que não, mas ele traz um resultado positivo. Estou com 7 gatos e a Belinha agora, uma Cadelinha super saudável de 7 meses, todos eles são vira-latas. Nesta outra casa, os dois bacês esperam a cuidadora. É sempre assim, uma bagunça quando ela chega. É bom para eles e bom para os donos também. E isso se tornou necessário depois da chegada do bebê, que a gente tem menos tempo para sair com eles. O Brasil é o segundo país no mundo em população de cães e gatos. Só perde para os Estados Unidos. Por isso, começam a aparecer novas figuras nas famílias que são os cuidadores dos animais, o dog walker e o pet sitter. Mas hoje em dia o mercado está tão concorrido de que até segurança de rua está passeando com o cachorro. E eu fiquei sabendo lá nos jardins que tem advogado que depois do horário de trabalho, pega cachorro. E é um trabalho que parece cair na simpatia, mesmo de quem ainda não utilizou o serviço. Pode até ser que eu venha contratar, porque eu adotei o meu faz só dois meses, né? Mas talvez eu venha utilizar desse serviço, sim. Obrigado. 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 Obrigado.